Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a esse velho streaming, onde nós iremos continuar a nossa maratona dos jogos da FunSoft. Que, por sinal, falando em maratona, é Saibon, que agora nós temos o comando, exclamação, maratona. Onde eu fiz a planilha, a tal planilha que eu havia comentado, que eu iria fazer com todos os jogos da FunSoft que eu irei jogar na maratona. Tem, acho que, 70 jogos lá. Tá listado por ordem de lançamento, já que é a ordem que eu vou seguir. Aí está os jogos, as plataformas, se eu já joguei, se eu tenho, o link para os VODs, se já estiver no canal da Jogabilidade TV. Tudo organizadinho aí para vocês verem qual jogo eu estou jogando, qual eu vou jogar, qual eu já joguei. Se você quer link do que eu já joguei, tem um link do que eu já joguei. Então, fiquem atentos aí. Não é a planilha mais bonita do mundo, porque eu não sou bom em fazer essas coisas não. Confesso que a última vez que eu mexi no Excel, ou semelhante, foi há 15 anos atrás. Então, eu só fiz uma parada simplesinha mesmo, não é muito bonita, mas acho que funciona. É verdade, eu esqueci de desativar o negócio. Só um segundo, ai meu Deus do céu, as pessoas vão estragar tudo na minha planilha. Ninguém vai mexer na minha planilha feia. Olá pessoas, tudo bem? Então é isso, a planilha está aí. Ela não é maravilhosa, mas acho que vai ser útil, ajudar as pessoas. Então, lembrem o comando aí, exclamação, maratona. E como vocês podem ver na planilha... Antes de qualquer coisa, obrigado, Júlio, CDP, GH Reis, Boa Noite, Johnny Karma, Luiz... Vitor Gons, obrigado pelos 17 meses, Vitor. Muito obrigado. E a todo mundo que chegou aí, sejam bem-vindos, muito obrigado, boa noite e... O próximo jogo eu falei no último streaming, que seria... Evergrace. Evergrace. Eu falei que seria esse jogo aqui. Foca. Obrigado, câmera. Mas eu esqueci de um detalhe. Quando eu estava montando a planilha hoje de manhã, eu... Eita, porra, esqueci do Sword of Moonlight. Aí eu passei... O resto do dia, basicamente... Tentando entender o que era o Sword of Moonlight, no sentido de... Como que eu baixo isso? Como que eu faço isso rodar no meu computador? Como que eu jogo os projetos que a comunidade criou? A comunidade criou muitas coisas? E eu queria dizer que um dia não é o suficiente pra entrar nesse mundo, porque... O pessoal... A comunidade... Do Sword of Moonlight, ela... Aparentemente, em algum momento, foi atacada... Por bots? Aí tudo que é fórum, site, coisas de Sword of Moonlight... É muito mais trabalhoso do que precisava. Tem que fazer um milhão de conta, aí não é link direto de download. Tem que baixar um programa pra acessar um servidor, pra pegar os arquivos do servidor. É um inferno. Os caras não... Não é prático... É... De entrar nesse mundo, de entender o que tá acontecendo ali. Talvez por isso a gente é tão pequeno, eu não sei. Mas a parada é... Eita, porra! A parada é que teve um monte de sub aqui. Obrigado, Joshua Lopes, pelos seis meses. As pessoas não tão ouvindo o som do PC. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Um segundinho, gente. Tá tudo errado hoje. Ai, meu Deus do céu. Não tá. Obrigado, Joshua Lopes, pelos seis meses. Obrigado, Nacionaru Kiddo. Obrigado. Os 30 meses, socorro. Obrigado, Yudzi, pelos 19 meses. Obrigado, por favor. Obrigado, Elton Silvarte, pelo um mês... Não, pelos seis meses, voltou agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu Deus. Obrigado pelo Luiz, pelo primeiro mês. Seja bem-vindo. E obrigado, TheJack e João, pelos sete meses. Obrigado mesmo, meu Deus. E o Dragão de Dojima, pelos sete meses. Obrigado. E o Mizuniji, pelos doze meses, gente. Muito obrigado. Obrigado. E quem se inscreveu pela primeira vez, ou quem não fez isso ainda, não deixe de linkar a sua conta da Discord, a sua conta do Twitch, da Twitch, pra você ter acesso ao nosso grupo especial do Discord, que o seu subzinho dá, pra você ter acesso ao nosso podcast especial, aquele grupo bonito e maroto das pessoas que fazem um monte de coisa e é legal. Então, voltando ao que eu tava falando, é um mundo muito difícil de entrar, e eu queria me aprofundar mais nele antes de fazer um streaming dedicado a ele, da gente jogar várias coisas e mostrar várias coisas dele. Porém, eu não queria pular ele. Aqui, eu queria, pelo menos, pelo menos, fazer uma breve introdução aqui ao que vai ser o Sword of Moonlight. E depois eu faço um streaming mais aprofundado, talvez mexendo mais na própria engine e tal. O André falou que tem interesse de ver também, então a gente talvez faça o Andrézinho aí. Mas hoje vai ser brevezinho sobre o Sword of Moonlight. E depois a gente vai pros joguinhos de fato. Então, vamos lá. Uou! Um desktop. Olá, Carbone! É... Eu pico. Provavelmente eu não vou conseguir jogar Dracine, eu acho. Eu vou tentar. Eu não tenho um PSVR. Eu precisaria de um PSVR emprestado. Vou conseguir, não sei. Conheço alguém que tem? Não sei. Porque a pessoa que a gente tinha pegado emprestado antes, eu não sei se ela tem mais. Eu acho que não. Então... Não sei como é que eu vou fazer. Mas se eu conseguir... Um PSVR aí... É... A gente faz isso. Ah! E eu coloquei... Eu gostaria de colocar um asterisco aí no... Todos os jogos da From. Que eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Quando eu... As pessoas falam... Ah, Sushi, você vai jogar com? Ah, você vai jogar tal jogo? E aquele outro jogo lá? Aí eu falo... Todos os jogos em caixa alta. Aí eu agora tenho que lembrar de colocar um asterisco. Porque se alguma pessoa for lá no site da FromSoft... Que ela tem uma ótima página de produtos dela. Que é bem organizadinho por data de lançamento. E tudo arrumadinho. Ela só podia colocar os jogos que são publicados e desenvolvidos, né? E os jogos publicados... Ela não especifica que foi só publicado. Eu tive que ficar caçando na internet informações em outros locais. Porque ela tem muitos jogos só publicados também. Por exemplo, a série Tenchu... Ela só fez um jogo. Todos os outros... É... A partir do... Rafa, alguma coisa? Que é o primeiro de PS2. Que foi o primeiro jogo já com... O envolvimento da From. É... Ele não foi feito por ela, né? Ele só foi publicado. E muitos outros jogos foram só publicados. Ela só fez um mesmo. Esse asterisco que eu me refiro é... Tem muito jogo de mobile. Tem tipo mais de 10 jogos de mobile. E eu não me refiro a mobile atual. É mobile... Tipo 2004. 2006. Daqueles celulares com sistema operacional específicos. Que saíram só no Japão. Tem vários desses jogos. Tem, sei lá, uns 3 Kingsfield. Tem uns 4 Amorad Core. Tem uns jogos... Séries dela que saiu só pra esses jogos de mobile. Pra celular. Esses celulares da época. E não... Eu não achei, pelo menos, arquivado ele. Sei lá. Que existisse um emulador disso. Ou que existisse uma maneira da gente jogar esses jogos hoje em dia. Então eu não vou jogar esses jogos porque eu não sei como jogar esses jogos. É... Mas os de console e PC a gente vai jogar. Dito tudo isso... Vamos para ele. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouquinho da Engine. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como vocês podem ter acesso à Engine. Porque a Sword of the Moonlight em si, ela saiu só no Japão, né? Em 2010. 2010 não, desculpa. Em 2000. Então... Saiu. Teve um suporte breve da From. Não vendeu muito. From abandonou. Parece que a gente tinha vários glitches, bugs e coisas acontecendo. Mas a premissa dela era ótima. Que infelizmente saiu só no Japão. Mas era... Ter uma Engine... Capaz de criar um Kingsfield. Com foco em criar jogos em primeira pessoa. Dungeon Crawlers estilo Kingsfield. Que era relativamente caro pra época. Era 100 dólares. Porém... É uma Engine que te dá o direito... De todos os assets e sons e coisas disponíveis lá. E você... E os seus jogos criados com ela... Poderiam ser vendidos. E a From não ia receber dinheiro disso. E o dinheiro ia ser totalmente seu. O que é uma ideia que hoje em dia parece muito louca, né? Tipo... É como se a Nintendo fizesse o Mario Maker. Te deixasse criar um executável. E vender. Os jogos que você criou com o Mario Maker. Coisa que, né? Obviamente ela nunca vai deixar fazer. Ou a Sony com Dreams, né? Permitir você criar um jogo com Dreams. E vender ele depois. Então era bem interessante essa ideia. Infelizmente a From não teve um suporte. Muito longínquo pro programa. Pro software. E ele acabou ficando falho nessa parte. Abandonado. A comunidade não teve... Eu acho que não se tem histórico. Ou coisas compartilhadas na internet. De projetos dessa época. E do começo e tal. Mas aí a comunidade ocidental começou a abraçar... Descobrir a existência disso. E tentar futricar. E mexer nisso. Acho que em 2007. 2009. Uma coisa assim. Mas mais pra 2010. Mesmo que o bicho começou a pegar mais. E fizeram tradução. Pessoal começaram a fazer ferramentas de edição mais profundas pra engine. Começaram a fuçar nela. Pra ter mais possibilidades. Nela no geral. Corrigir os erros. E aqui o que a gente tem. É a engine. Eu acho que já é com algumas atualizações da comunidade aqui. A tradução em inglês. Porque originalmente é só em japonês. E aqui uma ferramenta de edição. Que eu nem fuçei nela ainda. Não vou mostrar hoje direito. Mas eu mostro pra vocês. Onde vocês podem conseguir o link dessas três coisas. Caso vocês estejam curiosos aí. E aqui é a pastinha da parada que eu tive que pegar no servidor. E eu acho que essa é a versão mais atualizada. Mas eu não consegui abrir ela. Eu consegui só baixar os arquivos. Eu não consegui executar ela. Mas felizmente uma outra pessoa no fórum. Colocou como executávelzinho aqui. A gente vai abrir aqui. Teve algum jogo comercialmente lançado? Então. Por enquanto não. Mas recentemente tem alguns projetos. Que o pessoal colocou no Itio. Você pode pagar se você quiser. Mas são mais demos. Tipo. Eu vou mostrar mais aprofundadamente aqui. Os três sites principais que eu encontrei. Futricano na internet. E eu queria dizer que é muito difícil encontrar a informação dessa porra. Porque se você coloca Sword of Moonlight. Só aparece guia de como pegar a porra das armas. Só aparece foto das armas. É um inferno. Mas as três fontes de informação que eu encontrei é. Sword of Moonlight.org. Sword of Moonlight.net. E sword of Moonlight.com. Muito simples. Muito fácil. Faz tudo parecer que é um site só. Mas aparentemente são três diferentes. O ponto net. Ele tem bastante tutorialzinho. Bastante não. Ele tem alguns tutoriais. Alguns guias. É. E algumas coisas aqui. Que eu acho que pode te ajudar a entrar nesse mundinho. O ponto com. É o fórum. Que é onde eu indico você ir. Para baixar coisas. Porque foi aqui. Que eu consegui os links. Mas você precisa criar a conta. Tudo isso você precisa criar a conta. Para fuçar nessas porra. É. Aqui na parte dos jogos completos. Eu acho que é no. Dark Destiny. É o Dark Destiny. Eu acho que não foi nesse site. Olha aí. Outra confusão. Não foi nesse site eu acho. Em algum site. Me mandou para alguma página daqui. Deixa eu achar agora essa porra. É. Que tinha os links de tudo. Onde que está isso agora? Preciso descobrir. É. Mas aqui nesse fórum. De qualquer forma. Que eu consegui. É esses três arquivos que eu comentei. Que é a tradução. O Sword of Formalite em si. E o editor. E você consegue também. Os jogos aqui. Tem alguns jogos. Não são todos. Mas é o que eu falei. São pouquinhos. Que a comunidade fez. É. O que eu mais estava interessado em jogar. É ser Murateia. Mas aparentemente. A pessoa deletou. É. A existência. Desse jogo na internet. Porque ela está. Refazendo. Ou aprofundando. É. Expandindo esse jogo. Para algo maior. E não queria que as pessoas. Tivessem acesso. A versão anterior. Eu não entendi direito. É uma parada de anos atrás. Mas segundo o post. No Facebook. É. Da pessoa. Ela ainda está trabalhando no jogo. E pretende lançar esse ano. Vamos ver. É. Mas no It. Você tem um projeto lá. Do. Da pessoa. Que mantém esse site. Que está fazendo um remake. Do Kingsfield 2. É. A gente tem aqui. Eu mostro para vocês depois. Ele está bem protótipo ainda. Ele é bem loucura de mexer. É. Que está aqui nos jogos. Que eu baixei as paradinhas. É. Uma coisa que eu não comentei. É que quando você comprava. O jogo lá de 100 dólares. O software de 100 dólares. Em 2000. Vinha como um exemplo. Como um projeto de exemplo. O remake do primeiro Kingsfield. Feito. Nessa engine. Para mostrar para você. Olha. Dá para fazer. O Kingsfield 1 aqui. Olha só. Quanta possibilidade. Quantas ferramentas. E profundidade. E blá blá blá. É. Então a gente tem um Kingsfield 1. Rodando nessa engine. É. Do Moonlight. Do Sword of Moonlight. E esse Kingsfield 25 anos aqui. É o remake que a comunidade está fazendo. É. Do 2. Com base na engine. Mas ela já trabalhada. E corrigida. E fuçada. Que nem eu falei. Que a comunidade tem feito já. Há quase 10. Quase não. Mais de 10 anos já. É. Tem um. Não é um Kickstarter. Tem um Patreon. É. Da pessoa que está fazendo. E é assim. Eu comprei um Xbox semana passada. Só estou esperando chegar. Espero que chegue inteiro. Funcionando. Que nem estava no anúncio. Aí a gente vai poder jogar os jogos de Xbox original. E 360. É. É um gasto que eu não queria fazer. Mas. Para continuar a maratona. Eu. Vou ter que fazer. Então foi feito. É. A gente vai olhar já. O Kingsfield. Aí tem uns projetinhos. Que eu achei interessante. Que esse Dark Destiny. O Mystic Prelude. E esse Trismajestus. O Trismajestus. Ele é. Aparentemente. Pela descrição. É um jogo mais puzzle. Mais exploração. Mais. Mais próximo. Do Echo Night. Esse Mystic Prelude. É só um prelude. De uma história. Que a pessoa falou. Ó. Fiz. Fiz uma paradinha aí. Que é curtinha. Mas. É. Se eu tiver tempo. Eu vou. Transformar isso. Num jogo inteiro. Pelo que eu tinha visto. Parecia interessantezinho. E esse Dark Destiny. Dos projetos completos. Que eu achei. É o que parece mais interessante. A pessoa fez como um prequel. Do 2. É. Que você é um dos vilão. Um dos vilões. Ou o vilão. Um dos vilões da história. De Kingsfield. Você tá jogando com ele. E indo pra Ilha do 2. Uma parada assim. Me pareceu interessante. Também. A ideia. Aí tem prequel do 3. Também. Que o pessoal fez. Você lembra. Quem assistiu. Jogando o 3. Tem aquela cutscene. Né. Dos protagonistas do 1 e do 2. Se enfrentando. E tal. É. Você joga essa parte. Né. Que eles se enfrentam no castelo. Antes do 3. É. A comunidade fez umas paradas interessantes. Assim. Em ideia. Ó. Trisme e gestos. Era um alquimista. Fica a informação. Obrigado Michel. Boa noite. Inside Wars. É. Desculpa. Se eu não tô lendo muito chat. É porque eu. Tô tão perdido na minha cabeça aqui. Que tá difícil. Sim. Já peguei. Já peguei um Xbox 360 já. E assim. Eu peguei um 360. Não o original. Mas o 360 naquele esquema. Para rodar os jogos do original. É. Então. Vamos olhar rapidinho a engine aqui. Uou. Uou. Eu vou ter que mostrar afastado assim. Porque quando. Quando. Eu começar a mostrar coisa do jogo. E abrir executáveis e tal. Eu vou precisar da tela inteira. Então. Eu devia talvez ter criado uma cena. Que era um zoom. Uma cena que não era. Mas né. Fica aí. Então. A engine. Ela inicialmente é isso. Você cria um projeto. Você abre um projeto. Você cria um executável do seu projeto. Para fazer testes. Ou lançar ele. E você fecha. Eu fiz um teste. Aqui. Uma pastinha de teste. Que eu tinha aberto antes. E aqui você começa. Você pode mexer nas coisas. Nos parâmetros. No mapa. E coisas. Eventos. E tal. E é muito engraçado. Porque é de 2000 né. Então é tudo bem arcaico. E pouco visual. O que me deixa meio triste. Mas o editor de mapa. É bem interessante. Não entendi 100%. Preciso ler uns tutoriais. Uns guias aí. Mas. Talvez. No outro streaming. Que eu. Vou fazer. Nossa. Tá zoada as linhas. No streaming. Que porra é essa? Nossa. Olha. Wow. Wow. Por que que ficou assim? Por que que não tá ali? Aqui. Estranho né. Eu não sei por que que ficou assim não. Porque aqui é normal. É só quadriculado. Sabe? Ah. Pra vocês tá normal. Ah beleza. Ok. No feed. No feed aqui. Tá tipo um efeito muito louco. Nos quadradinhos. Mas a parada é. Essas caixinhas coloridas. São os seus tiles. São os seus tiles do jogo né. São os tipos diferentes. Tem um nomezinho aqui ó. Que vai te dizer o que é. E essa imagem é pra ser o preview. Não tá. Por algum motivo não aparece o preview de todos. Não sei se é um erro. Ou o que. Ó. Até parou de atualizar ali. Eu não sei o que aconteceu. Não sei a porra. Mas a parada é que é bem. Até prático de usar. Pra uma ferramenta de 2000. Que aqui eu cliquei no chãozinho por exemplo. E é só você desenhar né. O que acaba sendo. Bem. Prático. Aí tem a paredinha. Você faz. Uou. 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 Aí eu clico direito. Você gira. Essa parte não é tão prática não. Confesso. Cadê a quininha? Quina. 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 E aí a gente fez uma salinha. Aí tem paredes internas. Tem furinho. O editor sim. Eu até achei legal. O problema é quando você vem. Tipo. Na parte de iluminação. Eu. Caralho. O que que tá acontecendo? Como é que eu coloco um ponto de iluminação nessa porra. Eu não sei colocar iluminação nesse caralho. Eu por exemplo. Vamos. Fazer um chãozaço aqui ó. No começo. Porque quando você vai criar. Eita. Que porra é essa? Vai colocar inimigo. Eu não foci nessa porra não. Ah. É colocar coisas né. No geral. Colocar objetos. Ah. Ah. É o que eu não criei nenhum objeto ainda pra ser colocado aqui. Mas. Aqui ó. Starting point. Vamos colocar. Um 1. Um 1. Que eu acho que deve ser. Vou chutar. Aqui em cima. Não sei. Aonde que vai tá isso. E a engraçada que você pode fuçar no draw distance. Aí você pensa. Haha. Vou. Enfim vai ser um kingsfield que eu consigo enxergar coisas. Aí eu coloquei um draw distance tipo de 70 assim. E o computador explodiu. Então a gente não vai ver. Não vai ser um kingsfield que a gente vai ver. A gente aplica aqui as coisas que a gente fez. Aí eu coloco testar mapa. Pra ir lá ver ele. Tem a. Né. O controle funciona. Como vocês podem ver. Tá girando a bússola. É. Tá zoado. Não tá aparecendo bonitinho pra vocês. Ah porque a resolução é muito baixa né. Aí fica zoado. Absurdo. Mas eu não sei. Aparentemente eu preciso criar uma iluminação. Pra enxergar o mundo que eu tô. Né. Mas já tem aqui o inventário. Tem as coisas. Uh. Procura. 1 por 5. Essa é a resolução. Então. Mas esse é basicamente o editor de mapas. O que é isso aqui? Uma parede. Olha aí. Várias paredes. Eu preciso aprender a colocar luz nesse mundo. Tá muito alto. Eu baixei um bocado aqui o som. Onde o player começa? Boa pergunta Elton. Eu não sei. Tem como você colocar a coordenada? Mas eu não sei a que a coordenada se refere. Onde é o 1? O 1 é aqui em cima? O 1 é no meio? Não sei. Então nós temos esse criador. Maravilhoso de cenários. Acho que você pode ter 20 mapas desse tamanho no mundo. Você pode criar várias áreas. Tipo. Ah. Essa é uma dungeon. Essa é uma cidade. Coisas que se conectam. Se não me engano você pode criar 20 áreas interconectadas. Num projeto seu nessa engine. Sim. Sword of Moonlight é o nome do editor. Obrigado Diego pelos 12 meses do aninho. Muito obrigado. A UI dá para mudar sim. Nos joguinhos que eu vou jogar daqui a pouquinho vocês vão ver. Que o pessoal consegue personalizar ela. Não foram todas as pessoas que personalizaram. Mas dá. Quais jogos da From saíram para o Xbox original? Quinhos. Mande uma exclamação maratona. Que você vai ver a lista de todos os jogos dela. E vai ter lá. Quais são de Xbox original. Oh. Pera. Cadê? Falar que tem um XY aqui na parada? Ah. Map Peace Information. Olha aí. Uh. Aqui é 11h60. Olha. É o chat. Muito mais esperto que eu. 11h64. Vamos fazer um teste então. Eu acho que o problema é que eu não sei colocar a fonte de luz ainda. Não. Sai. Não quero colocar. 11h. 64h. Go. Não é. Eu preciso colocar alguma fonte de luz aparentemente. Lá de novo. Eu consigo girar. Mas. Não consigo enxergar. Por algum motivo ele fica mudando a posição do Streamlabs. Mas beleza. Esse foi. O negócio de mapa. Aí tem uma parada aqui. Que é onde você vai criar as magias. Os inimigos. Objetos. Colocar. Atributos. E dano. E defesa. Em coisas. E. Inserir eles no jogo. Aqui. Como um objeto em si. É. Que a gente pode ver umas coisinhas. Olha. Olha só. Nós temos um altar. Altar não. Não quis aparecer. Desculpa. Uma caixa de madeira. A madeira não quer aparecer gente. Ela. Foi com a nossa cara. Vamos para inimigos. Pássaro. Pássaro. Porra. Aí se eu não me engano. O editor que a comunidade criou. Você consegue. Seu dragão. Você consegue editar. E criar novos. Ah. Dum. Oh. Falando em um. Uma coisa que eu fiquei triste. Triste. Não com esse dragãozinho aqui. Do Dark Souls. Que você transforma. Nas escamas. Mas eu fiquei triste. Cadê Lizard? Cadê meu lagarto. Coxudo. Cadê? Essas coxinhas finas aqui gente. Pelo amor de Deus. Quero meu lagarto. Coxudo de volta. Aqui ó. Não tem coxa. Tem um lagartinho seco. Fino. Não tá comendo os meninos. Tem que alimentar os lagartos. Sim. Tem editor de modelo 3D. Pra fazer os inimigos. É. Se. Altera a partir. Se eu não me engano. Você altera a partir dos existentes. Mas você consegue criar. Novos NPCs. Novos inimigos. Novas coisas. Tudo. De novo. Eu comecei a mexer. Hoje. Nessa parada. Por isso que eu não queria fazer. Uma parte muito longa sobre isso. Eu queria mais. Mostrar a existência. Falar. Que isso aí teve. Mostrar um pouquinho. De como era. Das capacidades e tal. E depois. Ver um pouquinho. Dos joguinhos. Bem brevemente. E depois. Fazer um stream. Mais aprofundado. Depois que eu já tenha aprendido. Um pouquinho. Pra mostrar um pouquinho mais. É. Que eu. Não queria pular. Que eu acho. Que seria vacilo. Pular. Essa parada. Que é tão legal. Na história da FromSoftware. Que meio que tá esquecido. Aí no mundo. Cadê o dragão? É estranho. Eu preciso aprender. A mexer nesse preview. Se é que tem como fazer isso. Porque eu queria ver. Os outros frames da magia. E eu já cliquei. Todos os botões. Eu apertei todos os botões. Do teclado. E não dá pra ver. Você só viu o primeiro frame. Não. Na verdade não. Mas é interessante. Aqui você basicamente. Cria os objetos e as coisas. Do jogo lá. Você pode criar uma loja. E qual item vai ter na loja. Aí pra isso. Você tem que ter criado os itens aqui. Aí tem os modelos dos itens. Pra você ter preview. Tem todas as informações. Dos itens aqui. De novo. Eu queria que fosse mais visual. E menos tabelas. Mas interessante. Ainda assim. A ideia de como funciona. Tudo aqui. Eu não faço ideia. Eu acho que eu seria aqui. No sistema. Onde é. Mensagens. Filminhos. Como que. Cria as cutscenes. E essas coisas. Eu não faço ideia. Como é que as pessoas fazem aqui. Porque eu sei que tem gente que cria. Filminhos. E cutscenes. E coisas. E é muito louco. A dedicação. Da comunidade. Pra fazer tudo isso. Os efeitos. Part map. Tadadá. Mas é basicamente. Isso por enquanto. De. Kingsfield. Making 2. Sword of Moonlight. O nome é Sword of Moonlight. Não sei porque. Eles deixaram só o subtítulo aqui. Boa noite Cake. Então vamos pro projeto. Que a comunidade criou alguns aqui. Só pra gente. Dar uma conferida. Queria dizer. Como é a parada de 2000. A maneira que os controles. Foram implementados. É muito bizarro. Porque. Não sei se vocês lembram. Que os controles. Que vendiam pra PC em 2000. Eram os controles genéricos. Não tinha sei lá. Controle de Playstation. De Super Nintendo. Essas coisas pra PC. Tinha até alguns no formatos. Mas era. Muito uns controles mais vagabundo. E os que eu tinha nessa época. Era sempre. Os botões eram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coisas do tipo assim. E a maneira que você configura. Os botões nesses jogos. É sempre isso. Tipo. Ah. Qual que é o botão 1? Eu não sei. Eu tô com o controle de Xbox. Tá o A aqui. Eu não sei qual que é o 1. E. A maneira que foi feita essa engine. Ela não leva em conta os gatilhos. Então ela leva em conta que. Ela usa 8 botões. Mas quando você. Pluga um controle de Xbox. Ele conta que os 8 botões são. Os 4 face buttons. L1, R1. E Start Select. E é isso que você tem. E o analógico pra movimentação. É tanto do personagem. Quanto do cursor durante o menu. Então. É uma maravilha. E cada jogo que eu abro aqui. A configuração tá na uma zona. Não sei se a pessoa não tinha como salvar. Não sei como é que era. Vamos por exemplo. Começar pelo remake do Kingsfield 1. Na Infinite Sword of Moonlight. Lembrando que esses projetos aqui. Esses jogos já prontos. Vocês não precisam ter a engine pra jogar. Eles são executáveis ou separado. E se vocês quiserem. Vocês podem baixar só ele. E ser feliz. Deixa eu coisar um negócio aqui. Que ele. Sobrepôs o meu. Streamlabs. Eu não sei porque ele toda hora manda pra cá. Streamlabs pro outro monitor. Entendeu? Agora meu mouse tá preso no jogo. Quando eu dou um alt tab. Pra sair do jogo. E ir pro. Streamlabs. Ele zoa tudo. E não dá pra ver. Ah o caralho. Tecnologia. Ah. Como é que eu faço isso agora? Dá pra abrir isso? Não full screen. Janela né. Vamos fechar ele. Vamos abrir de novo. Não tinha um comando pra abrir as coisas em janela? Não. Mudar alguma coisa. Só vendo se alguém já me falou. Não me engano tinha um esquema. Que você fazia as coisas não abrirem janela. Não tem? Oh inferno. Computador. Eu odeio computador gente. Não tem? Aí fica difícil. Não quero que vocês vejam a quininha né. Foda que o mouse fica preso no jogo. Que inferno. Não dá pra minimizar. Porque toda vez que eu saio. Toda vez que eu saio da janela. Ela some. Do stream labs. E eu não consigo mexer mais nela. Como vocês podem ver aqui. E se? Hmm. 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 Give me uma ideia. Hmm. Hmm. Que loucura. Não aparece. Aham. Aham. Não. Não apareceu absolutamente nada. É. Como eu disse. Não ia mostrar muito né. Parabéns para a tecnologia. Não. Sai. Oi. Oi. Eu precisaria do programinha para abrir as coisas em janela. É. Mas o Alt Enter não funciona em tudo. Light Wish. É. Vou testar. Mas infelizmente não é em tudo que funciona. Não. Não funciona. Oi. Eita. Tinha um load no final do jogo. Ah. Não é no final do jogo não. É aquela dungeon que tem as pontes. Nossa. Mas os inimigos gente. A pessoa já está com a espada. A espada. Tá morto. Parece morto. Olá, fanta... É um fantasma poligonal, em vez de ser só um efeitinho. Não sei o que eu acho disso. Eu gostava do outro fantasminha que tinha. Caralho, a pessoa tá muito forte. Ah, aqui é o comecinho, né? Onde vai ter o save. Save... Caralho, eu lembro disso. Ali é o fast travelzinho. Acho que é a entrada da dungeon. Acho que aqui vai ser o save. Despoison, eles mantiveram a tradução. Porque esse jogo, o remake, ele saiu só em japonês também, né? Porque é engenheiro só em japonês. Mas a comunidade também traduziu ele. Gosto que mantiveram o Despoison. Ó, mas nesse tem um botão pra tributo. Que não tinha no jogo ali, não. Olha esses modelos. Olha esses modelos. Mais próximo de um PS2, né? Essa engine. Meio um termo ali entre o PS e o PS2. Talvez no Gamecube. Gamecube não, desculpa. Vamos pôr um Dreamcast, se for comparar. Nós temos Fireball. Uou! Entra aí, Luiz. Era pra abrir essa porra. Eita, passagem secreto. Sei lá, Luiz. Sem personalidade agora, hein? Era uma porta com um dragão desenhado no jogo original. Aqui é só uma portaça. Mas é interessante o remake. É meio triste que... Como ele é feito com assets mais genéricos, né? Pra uso geral. Igual a porta, perde alguns detalhes, né? Mas roda melhor do que o jogo original. E você tem um draw distance maior. Apesar de ter um draw distance limitado também. Uou! E aí, Golem? Caralho! Ou essa versão tá muito fácil. Ou o cara que tá muito forte. Esses bichos não morriam rápido assim, não. Qual level? Level 18. Acho que talvez essa versão tá mais fácil. Talvez essa seja uma versão ok pra você ver o que é King's Field. Na verdade, você jogou a King's Field 3. É, mas... Fica aí, né? A possibilidade. E parece que... É meio idiota isso. Mas eu confesso que uma das coisas que me dá vontade de jogar essa versão até o final é que ela tem uma Moonlight Sword diferente. Que eles fizeram um redesign dela pra essa engine. Então a Moonlight Sword presente nesse jogo, ela é levemente diferente. É, que imagino que é a Moonlight da capa. Da... Do software. Vai reto aqui, vira ali. E a gente já tá nos últimos andares. Aqui acho que é o terceiro. Aqui vai pro quarto. Pode que o chat parou de scrollar e eu não consigo levar o mouse pra lá pra ler o que vocês estão falando. Mas eu já tô saindo aqui já. Desculpa, tá? Vocês estão assistindo essa porra na caixinha minúscula do canto. Peço perdão. Era só pra ver a... Só matar a curiosidade. Que eu também não vi isso. Engraçado. Antes eles não tinham colisão. Não tem botão de corrida. O que é um absurdo, porque essa engine não dá pra fazer isso porque tem outros jogos que eu vou jogar. Nem sei se eu vou jogar agora, né? Agora que tá tudo zoado. É... Tem botão de corrida. Uou! Uou! Ah, esse andar é aquele que é um labirinto, né? Esse é fake. Quer dizer, tudo é um labirinto nesse jogo, mas... Mais labiríntico. O penúltimo é... Acho que era isso. Aquele é o terceiro, esse é o quarto. Aí tem vários dessas salas asteriscos. Pô, Kingsfield, né? Divertido. Dá vontade de continuar jogando, mas não posso. O chat vai ficar bravo comigo que eu não tô lendo... E vocês não estão vendo absolutamente nada. É, não acabou a live não, Otto. Eu só tava compartilhando com vocês algumas informações sobre Sword of Moonlight. Kingsfield Maker 2, a engine criada pela From pra desenvolver Kingsfield. Pra outras pessoas, no caso, desenvolver Kingsfield. Vamos ver se o remake do 2, o projeto da comunidade, que ele é mais atualizado, ele funciona numa resolução maior. Ah, ele funciona em janela. Porra. Porra. Ai, caralho. Eu ativei o debug sem querer de novo. Ai, é. Vai ter versão VR. Imagine que Kingsfield em VR. É que como é um... É meio que um protótipo que a pessoa disponibilizou no Itchoo. Tem altas paradas de bug aqui, que eu não sei o que eu tô fazendo. Tem um botão de mapa, o que eu acho absurdo. Porque o mapa no... E eu não consigo subir degrau. Tem alguma parada que eu não... É, aconteceu isso da outra vez também. Não dá pra subir degrau. É algum problema nessa... Ah, caralho. Triângulo faz você atravessar o mundo. Qual é o botão de... Irra! Eu tenho um... Ah, tem um... Eu não tenho um botão que olha pra baixo, mas eu tenho um botão que olha pra cima. Intangível! Assim! Tá muito igual ao Kingsfield 2. Igual num ponto que eu me pergunto por quê. Eu entendo que é um desafio interessante, talvez, pra quem tá desenvolvendo. Que, né? Tá fazendo exatamente o Kingsfield 2 no... No Sword of the Moonlight. O que é curioso, porque... O Sword of the Moonlight é mais poderoso do que... Tem mais possibilidade, mais capacidade do que só o PS1 tinha, né? Na época. Não podia ter feito um jogo mais bonito. Mas é muito interessante que a HUD toda tá personalizada. Ah, se eu segurar a bolinha eu subo. Uou! Uou! Eu apertei o Triângulo e morriu. Quando eu tô no modo... Mexi na parede... Eu me movo mais rápido. De novo, interessante, mas... Podia aproveitar e tá fazendo algo mais atualizado, né? Mas é impressionante que... O quanto a pessoa conseguiu personalizar... O... A Invin, porque aqui... É muita textura que a pessoa criou. As texturas, as paredes... Muita coisa criada para esse projeto. Que é muito louco. Olha isso que ele é nosso... Olha aí! A pessoa trouxe de volta! O nosso amigo. Deixa eu voltar pro chão! Eu não consigo voltar pro chão. Voltei pro chão. Mas eu não tenho o botão de ataque. Eu não sei tirar... O debug. Nosso amigo enviar! Olha lá, esqueleto. Tchau, esqueleto. É... Se eu soubesse desligar o modo debug... Qual que era que começava com... É o Meshky Prelude. Mesmo esquema. Eu acho que esse é feito num executável mais... Caralho, ele... O filho da puta, ele fecha o Discord. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu não consigo... Ah, agora eu consigo. Discord não. O Streamlabs. É, mas não dá. Eu não consigo ver os dois ao mesmo tempo. Caralho, que coisa satânica. Ah, apareceu agora. Muitas cores, gente. Olha isso, quanta cor. Tentando ajustar... A resolução pra ver se parecia maior pra vocês. Mas olha só. Esse aqui é um projeto mais próximo do que alguém faria mesmo com... O Surgeon Formulite. Fale comigo, véio. Céssio? Ó, um pentagrama. Uou! Três pentagramas. Uou! Tem três botões aqui. Será que... Eles... São um puzzle? Uau! Você resolveu o puzzle do templo. Impressionante. Sou muito inteligente, gente. Poxa. Me dá essa chave aqui também. Eu não sei quanto que a pessoa criou, só usou do acid pronto. Mas eu fico impressionante. Sempre que eu jogo um... Todas as vezes que eu abri um projetinho do fanmade aqui, eu fiquei impressionado. Confesso. É muito NPC, gente. Cadê? Como é que corre mesmo? Tá aqui. Uou! NPC andando. Já viu Kingsfield com o NPC andando? O que é isso? O que tá acontecendo? Olha, a gente pegou a chave no pentagrama. Será que usa aqui? Não. 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 Não é aqui. Tô caindo na arpa do... Fica uma moça lá, né? Oh. Start Select. Eu subi e desci a câmera. Maravilha. Isso que é configuração de controle, gente. Aprende aí, o Destiny. Segurar o botão o quê? É andar com o Start... É olhar com o Start Select. Tá fechado. Eu não sei abrir. Não tem NPC andando desde o 1, não. Não para de mentir pra mim. Assim, acho que NPC mesmo no 1 não anda, não. Tem inimigos, né? Que andam desde o 1. Eita! O bicho tá num momento privado ali. Vamos, né? Dar privacidade pra ele. Tem um soldado em umas áreas. Mas são NPCs amigáveis que você pode conversar? Ou são NPCs que batem na sua cara? Igual esse lagarto aqui, ó. Tá tentando... Batendo na cara. Mas eu vou jogar uma pedra nele. Toma uma pedra. Olha essa animação de pedra. Que bonito. Ó. Isso daí que é qualidade. Uou. Equipei um escudo. Assim, que Kingsfield é esse que eu não morro por primeiro inimigo? Ok, tem um inimigo que envenena no começo do jogo. Acho que realmente é o Kingsfield. Se o primeiro inimigo não envenenar, não é Kingsfield. Mas acho que como eu não tô conseguindo arrumar os projetos pra parecer bonitinho pra vocês no streaming, Fica por aqui esse bloco do streaming de hoje sobre o Sword Art Formulite. Eu vou... Como eu falei, eu vou aprender a mexer direitinho na Engine. Arrumar uma maneira que mostre os jogos direitos pra vocês. E depois a gente volta aqui e... Quem sabe, cria uma sala com iluminação e eu consigo andar lá dentro? Quem sabe. Quem sabe eu jogo mais um pouquinho de alguma coisa? Pra avançar um pouco mais? Quem sabe. Quem sabe. Mas, eu vou encerrar aqui de novo. Se vocês querem mais informações disso, Eu recomendo vocês irem principalmente nesse swordofmoonlight.net e no swordofmoonlight.com, Que é onde tá mais atualizadas as informações. O .org aqui, como vocês podem ver por essa Moonlight girando aqui e pela cara, Tá meio desatualizado. Como, por exemplo, tá escrito presente 2011. Algo me diz que não tem nenhuma atualização muito frequente aqui. Mas, né? Vai ter informações. Então, fica aí. É tudo swordofmoonlight.org.net.com É difícil achar as informações, mas elas estão aí, caso você bata a cabeça um pouquinho que nem eu. É um mundo que vale a pena cair? Não sei. Mas, interessante o suficiente. Eu acho, pra você brincar um pouquinho. Dito tudo isso... Vamos pro jogo do dia. Que é... Foco câmera. Evergrace. Próximo jogo de console que a gente vai jogar da FromSoft. E só porque eu não mostrei no outro streaming... Eternal Ring. Eu comprei dois, porque eu esqueci que já tinha um e comprei um segundo. Pikachu, eu não tenho dois Eternal Ring. Eu tenho três, se você contar a versão digital do PS4. Pelo menos ele é bem baratinho. Eternal Ring foi tipo, sei lá, 30 reais, 40 reais cada um. Ele é bem baratinho. Os físicos foram mais baratos do que a versão digital da PSN. É, agora vamos aqui... Abrir os negócios. Eu, infelizmente, não vou conseguir jogar ele no hardware. O que me deixa muito triste. Porque eu tava fuçando hoje pra fazer rodar bonitinho antes do streaming. E já descobri que vários jogos que eu quero da From de PS2... Tem algum glitch durante a emulação. Poucos emulam perfeitinho, direitinho. E tem algumas gambiarras que conserto, mas essas gambiarras colocam outros problemas. E já tô triste de não ter aí... Um PS2 funcionando bonitinho pra jogar a minha versão. Porque a minha versão, ela é dos poucos jogos em inglês que eu tenho da From. Eles são caríssimos. Mas o Evergrace foi um dos que eu comprei. É em inglês. Foi um dos primeiros que eu comprei até. Não é isso que eu quero. Cadê? Não! Tô muito esperto. Ué... Agora era pra estar aparecendo pra vocês. Tá de sacanagem. Eu tinha configurado hoje de tarde direitinho. Perseño. Eu tinhaumin verte! Não, gente, desculpa.